Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ele falou que ia ficar pronto pra uma data e eu vejo que não vai ficar pronto até lá e eu vou embora. E aí, o que aconteceu que ele saiu bravo? Ele não entende, não entende. Ele acha que é como cantar uma música. Nossa, eu pensei, o que aconteceu? Será que eles brigaram? O que ele te falou? O que foi? Nada, mas ele estava bem bravo. Eu não acho que seja conveniente que o Lupilo ou qualquer outro cliente saia da oficina achando que aqui não tenha profissionalismo. Eu falei pra ele que ia mandar todos os processos toda semana e que me comprometia a levar até lá pra ele. Até onde? Até os Estados Unidos. Até a Califórnia? Agora sim, eu estou desesperado. Meu pai não concorda com o que eu prometi pro Lupilo, mas o que quer que eu diga? O que ele queria que eu fizesse? Não devia ter feito isso, devia ter falado comigo antes. Tá, mas eu já falei pra ele. A noite anterior, tínhamos ido jantar o meu pai e eu com o Lupilo. Na verdade, ele estava muito relaxado, muito tranquilo, rimos e ele até nos contou da viagem que pensava em fazer com a picape. Foi horrível vê-lo saindo assim da oficina. Agora sim, temos que correr, gente. Temos que terminar isso antes da data que tínhamos fechado. Foi um erro. E agora eu não sei como resolver. As horas é isso, Nat? Me ajudem. Terminem o mais rápido possível. A gente já está terminando aqui. Já vamos pra parte da frente. Relaxa. Perfeito. Eu conto com vocês, viu? Conto com todos vocês. Apesar de não concordar com o showzinho que Lupilo Rivera fez... Me tira daqui, por favor. Essa coisa não tem nem a porra da maçaneta pra abrir a porta. Minha filha Isabel me fez lembrar de um ditado que o cliente tem sempre razão. Agora não tem jeito. Vamos ver o que vamos fazer. Então eu vou terminar a picape dois dias antes do prometido. E vou levá-la pessoalmente à Califórnia. Martim quer terminar a picape do Lupilo antes do prazo. Pintamos numa cor vermelho mate. E isso nos dá muita vantagem porque podemos pintá-la fora do forno. Eu cuido da supervisão da pintura e da instalação da grade pra que este projeto não leve mais tempo. Viemos pra medir as madeiras. Gostam de qual? Olha, essa é pino, essa é ensino e essa é oiamel. Eu quero este num verniz azul marinho para que aguente ao máximo o ar livre. O mais difícil são as madeiras porque temos que lixá-las até que fiquem com acabamento bem lisinho. Vamos colocar esse. O que acha? Esse? Tudo bem, eu acho bonito. Instalamos as madeiras, parafusamos por baixo e tudo pronto. Estou ansioso para ver a cara do Lupilo porque a última vez que o vi estava muito bravo. De Guadalajara até Temekla, na Califórnia, são mais ou menos 2.500 quilômetros mais de um dia sem parar de dirigir. Viajamos muitas horas. A picape está muito boa e agradável. Não tivemos nenhum problema desde que saímos de Guadalajara. Ah, está aqui, enfim. A picape está muito bem e eu espero que o Lupilo também goste dela. Certeza? Certeza, é aqui, sim. Não vejo nenhum carro. Não, mas ainda não é a hora. Espera, pai. Eu tenho certeza que o trabalho ficou perfeito, mas o que me preocupa é a maneira como o Lupilo ficou bravo naquele dia. Estou aqui. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Bem. Como está? Meu pai está chegando. Tudo ótimo. Beleza. E a nave, cadê? Está daquele lado. Está prontinha para fazer uma surpresa. Sim, claro, claro. Eu não estou seguro que em tão pouco tempo eles tenham terminado a picape. Você lembra quando chegou na oficina? Era só a lata velha, a carroceria toda, toda podre. Você lembra? Sim, sim, eu lembro. Eu espero que o Martim não me desaponte com isso. Quer entrar e ver? Todos os controles. Eu não sei o que o Lupilo está pensando. Eu estou tentando interpretar o silêncio dele. Por que você não liga o carro, coloca ele para funcionar? Veja como funciona, como soa. O que eu posso falar, Martim? Eu não gostei... Eu não gostei tanto. Eu adorei, caralho. Cara, que suspenso você fez, hein? Eu não errei quando escolhi o Martim para fazer esse trabalho. Olha só, cara. Para levar a picape de MC até a Califórnia, levamos muito tempo nos trâmites porque ela vai ficar nos Estados Unidos. Mesmo que o Lupilo tenha trazido a carcaça dos Estados Unidos, a picape doadora foi daqui. Por isso, tivemos que acelerar toda a documentação para fazer rápida a exportação. Eu acho que o meu pai não está errado em dizer que cada vez mais teremos mais trabalhos na exportação. Este trabalho foi um dos mais difíceis da oficina, sendo que a cabine chegou solta, a parte traseira toda podre. Tivemos que adaptar a picape em cima da silveirada, tentando conservar a aparência de todas as peças originais. E somente em sete semanas. Acho que batemos um novo recorte. E aí, vamos dar uma volta? Por ser minha primeira gestão como Relações Públicas da oficina, eu acho que as coisas saíram muito bem. De uma coisa, eu tenho certeza. Daqui pra frente, e com o grande apoio que tenho da minha filha, a vida será como dizia o meu pai. Com a ajuda dos teus, a vida será outra. Desprezado eu vou, desprezado mil vezes voltei. E aí, E aí,